Depois de ter vindo ao Brasil, ainda quando era presidente eleito e retribuindo uma visita do presidente Temer à Argentina em outubro de 2016, esteve agora em Brasília o presidente Maurício Macri, que realizou uma visita de Estado a mais alta entre as visitas de mandatários estrangeiros ao Brasil. Nesse sentido, visitou tanto a STF, quanto o Planalto, quanto o Congresso. Como resultado da visita, podemos apontar um plano de ação nas nossas bilaterais, uma declaração política, um ajuste complementar ao nosso acordo com a Argentina de localidades fronteiristas vinculadas, dois memorandos de entendimento, um sobre diplomacia pública e digital e um sobre cooperação consular e também um convênio de cooperação entre as agências de promoção de investimento e de comércio exterior. Os assuntos tratados na visita foram vários. Na parte política, uma renovação da nossa aliança estratégica com o anúncio de que em maio de 2017 haverá uma reunião do mecanismo de coordenação política entre os dois países. Na parte de comércio, foram tratados temas como licenças não automáticas de importação, como o regime de autopestas na Argentina que tem aumentado o protecionismo contra produtos estrangeiros e temas como coerência e convergência regulatória ou barreiras fitossanitárias e sanitárias. Além disso, tratamos diversos aspectos da cooperação. Cooperação nuclear, indefesa, cooperação consular, energia, infraestrutura, ciência e tecnologia e temas de nível multilateral, como a presidência argentina do G20 a partir do segundo semestre desse ano. O Mercosul foi um dos grandes temas da visita do presidente Macri à Brasília, porque afinal a Argentina hoje é presidente pro tempore do Mercosul e o Brasil assumirá essa função a partir do segundo semestre. Lembrando que o Mercosul hoje vive um momento de relançamento também, porque ficou muito tempo paralisado no ano passado por conta da Venezuela. A Venezuela que atualmente está suspensa e não foi por questões democráticas, como vocês sabem, foi por violar o artigo 60 da Convenção de Vienas sobre objetos tratados, porque não teria então cumprido e teria frustrado o objetivo do seu protocolo de adesão de 2012 ao não internalizar a normativa do Mercosul e que se encontra também a Venezuela hoje num processo de solução de controvérsias contra os demais membros no âmbito do próprio Mercosul. O Mercosul tem como desafios nessa presidência argentina e na presidência brasileira aspectos como a conclusão das negociações para um protocolo sobre compras governamentais, para um protocolo sobre cooperação e facilitação de investimento entre os países do bloco, nos moldes daquele ACFI que o Brasil tem com países de fora do bloco. Além disso, promover a maior eliminação de barreiras de comércio intra-países do próprio Mercosul, principalmente barreiras não tarifárias como fitossanitárias e sanitárias. Então é necessário avançar na coerência e na convergência regulatória. Além disso, o Brasil tem interesse de incluir o açúcar, que é um setor que está fora do livre comércio do Mercosul, dentro do livre comércio do Mercosul. No aspecto extra-regional, os desafios também são grandes. Teremos uma reunião no nosso Comitê de Negociações Biregionais em breve com a União Europeia e temos que ver aí para onde vai aquela troca de ofertas. Além disso, abrimos uma negociação para a União Europeia de Comércio com o EFTA, aquela área de associação europeia de livre comércio que envolve países que não estão na União Europeia. com quatro países, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Finalmente, recentemente, abrimos uma consulta pública interna no Brasil para verificar se temos interesse em negociar livre comércio com o Japão e com a Coreia. No âmbito regional, temos a nossa aproximação também com a Aliança do Pacífico e a Argentina se comprometeu a convocar uma reunião de chanceleres dos dois blocos para promover uma maior aproximação com os nossos vizinhos. Finalmente, internamente, há também desafios no Marcosul. O mandato do Floresvaldo Fir, o último alto-apresentante geral, acabou em 31 de janeiro. Nós não temos no momento um alto-apresentante geral. Cabe ao Paraguai indicar um futuro nome. Houve eventos recentes também dignos de nota, tanto na Unasul quanto na Celac. No caso da Unasul, em 31 de janeiro, houve uma reunião ministerial para poder marcar o fim do mandato do ex-presidente colombiano Ernesto Samper no cargo de secretário-geral da Unasul. Desde então, nós não temos um secretário-geral apontado, mas o Brasil apoia o candidato argentino, o embaixador em Santiago, José Otávio Bordon. Nos próximos meses, a presidência venezuelana vai acabar, provavelmente em 17 de abril de Unasul, e a Argentina passará a assumir a Unasul de maneira simultânea à presidência que a Argentina tem hoje no primeiro semestre do Marcosul. Como eventos da Unasul importantes nos últimos meses, tivemos uma criação de uma 19ª instância setorial, que é o Grupo de Altas Autoridades de Juventude, que inclusive já se reuniu pela primeira vez, e a reeleição para o cargo de diretor-executivo, anteriormente conhecido como secretário-executivo, da ESUD, Escola Sul-Americana de Defesa, do professor Antônio Jorge Ramalho, professor que costuma ser membro da nossa Banca de Política Internacional. Mas, futuramente, agora em fevereiro, teremos a omissão eleitoral da Unasul para o Equador, nas eleições presidenciais daquele país. Sobre a CELAC, o fato ainda é de maior monta. Houve em janeiro a quinta cúpula da comunidade, em Punta Cana, na República Dominicana, que marcou a passagem da presença protêmpora que estava com aquele país para El Salvador. Na ocasião, foram aprovadas uma declaração política de mais de 70 parágrafos, um plano de ação que contempla os 22 eixos setoriais e os aspectos de relacionamento extra-regional da CELAC com a União Europeia, com China, com Índia, com Rússia, com Coreia e com Turquia, e também 20 declarações especiais sobre temas diversos, que vão de financiamento para o desenvolvimento à segurança alimentar, de imigração ao Programa Mundial das Drogas, dos ODS à igualdade da mulher e temas mais até específicos, como o bloqueio americano a Cuba, como a ocupação americana de Guantanamo e como a questão das Malvinas. Durante a cúpula, tiveram presente 12 chefes de Estado e de governo, a maioria de países da ALBA, como Evo Morales da Bolívia, Raul Castro de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela e Rafael Correia do Equador. Os desafios da CELAC para este ano estão mais na área extra-regional. Teremos no segundo semestre uma cúpula CELAC União Europeia, a terceira edição da cúpula CELAC União Europeia e em janeiro do ano que vem, no Chile, acontecerá a segunda reunião do Fórum Ministerial CELAC China.